Olha só, isso tudo é só sobre o Mike Olha isso, cara Bizarro É isso aí, provavelmente deve ter sido tirado de Alguma revista, sei lá, um panfleto Dando essas iniciativas de chamar a atenção do garoto, do rapaz E tentar não seguir esses padrões de vida sem graça Que as pessoas, algumas pessoas seguem É, aqui não tem mais nada, vamos descer Cheio de máscara aqui, cara Melhor filme de terror de 2009 Vai minha filha, enganchou Isso acontece de vez em quando Incomoda um pouco, mas não tem tanto problema Eu tenho uma ideia pra vocês dois Tá aí Pra cá a gente já fuçou tudo? Trancado É muita coisa, cara Aqui é o outro lado de onde eu tava, né Eu acho É isso mesmo Então Deixa eu dar uma olhada por aqui É, já era Só descer Que é muito escuro Não dá aquela impressão de isso já foi em tal lugar Eu vou mais pela escada É, é, é divertido, né É só de brincadeira, cara Não funciona Nada a ver, irmão A gente fazia isso o tempo todo Eu e... Tá aí, Josh Não ter água quente é meio complicado, não acha? É É, então Só precisa Ligar o aquecedor É lá no porão Eu quero que vocês Tentem achar o tabuleiro espírita Cris Vamos encontrar Vai ser tipo uma caçada ao tesouro Ok Acho que sim Boa Vocês não vão se arrepender Pronta pra um passeio? Eu queria fuçar um pouco aqui embaixo Só que, né Como a gente tá dependendo meio que dele Eu não vou fuçar mais Se eu achar alguma coisa No próprio caminho Ah, já vai descer Filho da mãe Viu que eu dei uma missão conjunta pro Cris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos Elogiar Eles são uma graça juntos Eu queria que a coisa pegasse fogo logo Olha só Eles precisavam de tipo Algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de Situação traumática Pra se jogarem nos braços um do outro Nesse ritmo Vão parar na ala geriátrica Antes do Cris tomar uma atitude O Cris é um raio, rapaz Josh com suas lindas irmãs Hannah e Beth Estão ótimos, pessoal É, com certeza não foi nenhum deles que escreveu Tá lá Cabo Cod Eu não sei se era Cod que tava escrito Deve ser alguma abreviação É bem provável Ninguém vai se chamar Cod Pelo que eu li era Cod Que eu vi meio rápido o nome dele Mas enfim Vamos seguir Quer saber, Sam? Sim, Josh Eu... Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim Todo mundo voltar aqui este ano E você sabe que... Você veio, Sam Animadora Vamos dar um gás pro cara Josh, vamos te apoiar É sério Tudo o que precisar A qualquer hora Nós todos vamos passar por essa Juntos Ah Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Saquei Cuidado com o degrau Acho que eu consigo descer uma escada velha Estranho que aqui é meio claro, né? Tem lugar que tem janela é bem mais escura Deve ser por causa dessa luz aí Luz do cão também Desculpa por te arrastar pras profundezas Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha Sacou? Bom, com certeza É assustador aqui embaixo Isso Não é um lugar pra vir sozinha Ok, né? Vai, meu filho Aqui Taco de beisebol Bem humorada Nossa, eu ia... Deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve Não, não Não era No inverno, espertinha A gente vinha aqui no verão E se divertia muito A família toda estava aqui A mamãe O papai Minhas irmãs Era uma Uma competição de verdade Lá fora Naquela grama Sei lá Não dá pra voltar Nova realidade Né, Sam? Enfim, eu tenho que arrumar essa lata velha aqui, né? Aqui, pode segurar pra mim O que foi isso? O que foi o quê? Só Deixa a luz aqui Pra eu ver o que eu tô fazendo Tem que fazer estático É aquela hora Sempre quando tu pega alguma coisa Eles meio que dão pra Você examinar e tal É isso que eu tava tentando fazer Peraí Só deixa a luz Deixa eu ajeitar aqui Pra eu poder ver, tá bem? É meio ruim de Falar e Mirar e tal Eu falo e mexo um pouco Então é meio tenso Porque sempre Que eu falei Sempre dão alguma coisa Pra gente procurar, né? Tipo Pega um taco Tu vai analisar o taco E chora em nó, tá ligado? E eu sei o que aconteceu Só que eu acabei respondendo Sem querer Cara, eu tenho Quando eu tiver essa cena Eu tenho que ficar quieto Porque é muito ruim Ficar sem se mexer Temos que aumentar a pressão da água Antes de ligar o aquecedor Hum, parece meio complicado Não, na verdade é bem simples Ok Gira aqui Ah Eu não sei se isso aqui é programado Mas eu nunca consigo de primeira Caraca, velho Relaxa Não é tão difícil É só apertar o botão Quando a luz acender Ok, ok, ok Eu vou acertar dessa vez É, se der esse tempo Oh, bosta Acho que eu tenho que segurar um pouco mais Tenta de novo Finalmente Muito bom Mandou bem Isso aí Não O que foi isso? Pode ser um monte de coisas E nenhuma delas é legal Aí para com isso Só tô bancando O Josh com você Você se assustou mesmo Ai meu Deus Não se mexa O que foi? Tem água atrás de você Tá, tá Josh É sério Tem alguma coisa ali Te peguei Tá bom Tá bom Ponto pra você 30 a 0 O que? Não Quando ganhou o primeiro ponto? Não começa com 30? Não 15 Ah Bem Seu negócio é ping-pong Ok Então você ouviu isso também, né? Josh O que foi? O ritmo tá tipo Meio regular demais Não 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 tem nada de regular nisso Preocupada É melhor, sabe Ver o que é Por quê? Sei lá E se for tipo Um cano que vai estourar Ou algum problema na fornalha Quanto provável Se eu fosse você Não ia querer ser o responsável Em botar fogo aqui Ah Claro Caramba Vai, cara Que merda é essa? Ai Vai Fala sério Por que as suas portas estão trancadas? Gente estranha Não entrar Ei O que? Ei Duas que merda Caíram no conto do monge O que? Boa Foi boa Muito boa Mas Por que você Fez isso? Tá cheio de coisas Legais De filmes antigos É que Que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você Não desse jeito Não Sério Você Tava junto Nessa? Não Mas bem que eu queria Foi muito bom Eu Pode medir Que a sua brincadeirinha besta Pode ter tido algum tipo de graça Ah Comediante Master Eu não disse Nada sobre piadas Parei da sua brincadeira Foi idiota Puta merda Você se assustou Admir Não assustei não Oh, é Você se mijou de rosa Josh Pelo amor de Deus O que você está vestindo? Descobri Minha verdadeira vocação Por favor Jura que você vai fazer um voto de silêncio Tudo bem Pelo menos você achou Treco Aqui está o seu ingresso Para o mundo dos espíritos Quer saber? Quer saber? Não Eu já tomei susto demais Por uma noite Ok Eu to vendo um banho quente Na minha bola de cristal Tá bom? Divirtam-se Mas cuidado com esse tal de Josh É um conspirador Tá bem Alô, Terra pra Matt Vai vir pegar minha mochila? Claro Tô indo Ok, vamos lá Essa parte Creio eu que seja porque eu liberei Um episódio extra Por causa da pré-venda Eu não lembro de ter jogado essa parte Meu dedo Aqui pra cima não deve ter nada Vamos descer Engraçado que Eles estão há mó tempão já Tanto de coisa que já aconteceu E coisas fora do chalé Fazer o que, né? Por favor, madame Ah, obrigada, senhor Se eu fosse ele Eu nem olhava isso de novo É, não deve ser nada Criticar, vai Posso perguntar Algo sério? O quê? Promete que não vai ficar bravo Matt Acho que Sabe No futuro Se alguém Tentar te provocar E eu sei lá Talvez seja melhor Esferar a cabeça E desencanar O que você está tentando dizer Agora a culpa é minha? Ah, meu Deus Explicar Não vou voltar atrás não, cara Não, não Não, não Não foi isso que Que eu quis dizer Quer saber? Tá certo Preciso manter a classe Quando batias estúpidas Me enche um saco Vou tentar fazer o match E virar o cara, rapaz Sem essa de ser pau-mandado Ele deve gostar dela Pra caraca Ok Ok Porque pra aguentar tudo isso O cara tem que ser Meu Deus Tem que gostar demais Ou ser muito otário Ei, perdidão Vem por aqui Você Tá me levando Pra um lugar reservado? Por que você não Vem descobrir? Vamos lá E assim A pessoa fazer as coisas Porque ela quer uma coisa Agora porque ela Tá se sentindo obrigada Igual ele E é meio tenso Ô, ô, pera, 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 pera Diálogos Sim Obrigada por me ajudar A encontrar a mochila Sei que sou muito exigente É, vamos Vamos acabar Sem problema Sem problema Mas é melhor lembrar Que esse cara aqui É muito mais Que um carregador de malas Forte e sarado Vai garantir isso? O dia todo O dia todo Peraí, o que isso quer dizer? Só cara de taradão aí Ah, eu tô controlando ainda Não virou cutscene Ficou meio estranho Mesmo quando ele tenta Dar uma dentro Ele caga Ai, cara Foi culpa dela também Agora Legal Ah, tá tão bonito Aqui essa noite Uau É E é tão bom Estar aqui com você Musculoso Ah, eu não sou só músculos Tem um cérebro aqui também Mais ou menos Bom, tem cérebro bastante Pra gostar de mim Vamos ver essa força Já fez isso fora antes? Fora de onde? Do meu carro Gosto do carro Espaçoso Não tem espaço suficiente? Essa mesa aqui Deixa eu ver Ah, vai fazer aí, rapaz Ah, quer saber? Talvez tenha um ponto melhor Esse tal ponto Começa com G? Tem um monte de lugares por aqui Já comecei Lhe parece pra gente Eu sou Um cavaleiro Ah, vamos olhar por aí Que louco Não tem lugar melhor Que um banco cheio de neve O que tem de importante Na mochila? Minhas lingeries As de lacinho Sedutor Como eu queria falar? Dane-se Não precisamos delas Não quer que eu pose Com elas pra você? Vou arrancar todas elas Do mesmo jeito? Talvez eu queira me exibir Me deixa num clima Mais generoso Vamos pegá-las É, eu não esperava Que ele fosse falar isso Pra mim ele ia Sabe? Jogar as ideias De outra forma Eu não sou o hater dele, cara Só Tem coisas que É meio tenso Aqui né Eu não acho que aqui Seja o caminho Ou é Ou bosta Aqui está Obrigada Olha só Impressionante O que foi isso? Ah Não sei Deve ser só um animal Eu não gostei Oh boy Oh boy Isso aqui eu nunca fiz Essa parte Só pra constar Porque eu liberei ela Depois de ter zerado o jogo Porque eu vi lá Os códigos e tal Ei O que é isso? Ei, que bizarro Ah, isso não estava aqui antes É um bilhete? Vamos ver o bilhete Bem-vindos de volta E aqui atrás Não tem nada Ok Deve ter sido o Chris Ou o Josh Tentando nos sacanear Piada de mau gosto, caras Não tô gostando Nem eu Home Matt Que porra foi essa? O que será que fez isso? Quer saber? Não tô nem aí Pras minhas calcinhas mais Só quero cair fora Ela Por que ela gritou Matt Se ela estava do lado Quero entender o que sente Em relação às pessoas Que temem O isolamento A solidão Você compartilha Desse medo Não Não, cara Então Como se sente Em relação às pessoas Que têm medo? Nossa, uma cobra ali Simpatia Desprezo É algo meio tenso É isso, né, cara? Quem tem medo Do isolamento Sente pena dele Não Pena de todo o cara Porque tem medo Do isolamento De fato Isso fica evidente Pelas escolhas que fez Só isso? E agora Vamos investigar mais a fundo Seus sentimentos Em relação às outras pessoas O que valoriza E respeita em você E nos outros O que diria que é mais importante Em uma pessoa Lealdade Ou honestidade? Lealdade Depende Exemplo O Matt De novo O Matt Ele é leal Mas Ele não está com vontade De fazer aquilo Então Vamos colocar Honestidade Então Diria a verdade Mesmo que isso Trouxesse a desgraça A um amigo E que tal Honestidade E caridade? É Honestidade Caridade Depende muito, cara Honestidade Caridade é superestimada Eu acho Melhor ser honesto consigo Do que ajudar os outros Não é? Mas o nosso tempo Terminou novamente Logo conversaremos de novo Mas então É isso Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Valeu E Me fui